Eu tenho lido, tenho ouvido falar que o Corinthians joga com uma grande pressão, que existe pressão sobre o técnico, pressão sobre os jogadores. Gente, se nós formos falar em pressão, não há comparação nesse jogo de hoje da pressão sofrida entre os dois clubes. O Santos tem um ponto, ele joga hoje, joga domingo em Campinas contra o Guarani. Não vencendo esses dois jogos, que é muito pouco provável que vença, ele já vai para a linha de rebaixamento, de novo no Campeonato Paulista. O Corinthians não tem esse risco, então a pressão maior hoje é no Santos. O Santos sofre uma pressão muito maior para o clássico de hoje sobre o Corinthians. Se o Corinthians perder hoje, vai ter um buchicho lá e cá, mas ele não vai ficar arriscado de rebaixamento? E o Santos vai. Então não há comparação, desculpe, a respeito dos companheiros aí de imprensa que estão falando só, estou vendo aqui na TV, pressão, o Corinthians entra sob pressão. Gente, não há comparação hoje da pressão sofrida nesse jogo pelo Corinthians e pelo Santos. A pressão no Santos é muito maior. Ô Calil, eu concordo que a pressão no Santos é maior, mas ela também existe no Corinthians por conta desse ranço de parte da torcida com o trabalho do Silvinho. Então se o Corinthians vai pegar em casa hoje uma equipe que todo mundo entende que ainda é muito frágil e o Corinthians não consegue apresentar um nível de futebol que o torcedor pelo menos fique satisfeito, pode ter certeza que o treinador vai ser cornetado mais uma vez. É um momento difícil para todo mundo. Eu acho que só o Palmeiras vive um momento de tranquilidade. São Paulo, Corinthians e Santos seguem pressionados. cada um no seu contexto, mas todos estão pressionados. Mas eu concordo com você, no duelo de hoje o Santos entra mais pressionado. Eu não disse que não há pressão no Corinthians. Existe porque a torcida não gosta do Silvinho, porque enquanto não colocarem outro no lugar dele a torcida não vai sossegar. Tudo bem, mas essa é uma pressão, digamos, de cornetagem. A pressão do Santos é uma pressão muito maior, porque ela, repito, o Santos joga hoje e joga domingo em Campinas contra o Guarani. Não vencendo nenhum desses dois jogos, e eu acho quase impossível que vença, ele vai entrar já na linha do rebaixamento. É uma pressão diferente. A pressão do Corinthians é uma pressão por jogar melhor, é uma pressão por escalação de time. Tudo bem. Agora, não é pressão. O Corinthians não vai ser rebaixado no Campeonato Paulista. O Santos tem risco.